Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje vamos trazer uma mensagem especial dos anjos, vamos ver o que o anjo traz neste domingo 20 de outubro, eu vou embaralhar, vamos ver qual a mensagem sairá para vocês, já virou uma carta, vamos tirar essa carta, saiu o arcanjo da magia, sou o anjo que desce para anunciar uma vida cheia de luz e magia, trago-lhe uma força especial, olha que linda mensagem o arcanjo da magia, espero que vocês tenham gostado, se você gostou compartilhe, um beijo no coração de cada um e até o próximo bom dia!